Bem pessoal, é muito importante você fazer de forma rotineira as sorologias infecciosas, em especial das doenças sexualmente transmissíveis. Pra vocês terem ideia, tem dados aqui no Brasil mostrando que a grande maioria das pessoas portadoras de doenças sexualmente transmissíveis, elas não sabem. Em especial as que envolvem as sorologias virais. Isso a gente pode falar de alguns tipos de hepatite, a gente pode falar do próprio vírus, o HIV, pessoas com sífilis, né? E o que acontece? Muitas dessas doenças é possível o médico pedir no check-up seu sanguíneo e fazer. O que acontece com esses temas? Qualquer tema que envolve sexualidade, comportamento sexual, é uma barreira muito grande pra pessoa falar. E muitas vezes envolve uma segunda pessoa. Por exemplo, você pode ter um parceiro fixo e o seu parceiro ou parceira não tem um parceiro fixo e não vai te referir sobre isso ou acontecer alguma coisa, não importa, né? O que é que aconteça e você pegar algum tipo de doença por causa disso, né? E isso é rotina. É muito comum em todo consultório médico. A gente, quanto médico, né? A gente pergunta e conversa com o paciente coisas que envolvem o que condiz com o cuidado da saúde. Mas tem muitas particularidades que a gente nem sabe o que aconteceu, nem como, né? Mas muitas vezes você pegou um paciente nesse contexto e você percebe o quanto causa desespero, né? E o que é que eu explico pra todo paciente? Alguns temas como esse, algumas doenças, como essas doenças que às vezes não dão sintomas, você tem o risco de ter pegado de alguém ou ter passado pra alguém, né? É necessário, importante, você conversar com o seu cliente geral, seu médico da família e incluir na rotina. Eu, particularmente, com os pacientes que eu vou operar, com os pacientes que eu acompanho com tumor, né? Outras lesões, vira e mexe, eu vou fazer o exame de ressonância, o exame de controle dele e falar Ah, Júlio, faz o check-up sanguíneo que eu vou levar pro meu clínico também, né? E quando eu incluo check-up, lá no meu protocolo de exames que eu peço de rotina, vão ter tanto pré-operatório quanto vão ter serologias, né? O HIV, as hepatites, por que essas doenças? Muitas delas dão quadros neurológicos que ajudam a gente a diagnosticar. E por que muitas dessas doenças, pensando do ponto de vista epidemiológico, né? Aqui do Brasil, no comportamento sexual do brasileiro, né? Da gente enquanto sociedade, hoje em dia é comum a pessoa ter um teste positivo e não saber ou nunca ter tido feito o teste, né? Ou não referir nenhum tipo de comportamento de risco dele ou do parceiro na consulta, né? Então é muito importante, você que é paciente, acompanha aqui no canal, quando for no seu médico, questione ele, né? É importante eu fazer e tal, porque muitas das pessoas não sabem. E por exemplo, o meu mesmo, na minha rotina eu faço todo ano, sou cirurgião, tenho risco de corte, uma série de coisas, né? E aí o que que acontece, né? Quando você faz isso de forma rotineira, você não precisa ficar com esse mil pensamento, mil sofrimento, ah, é isso, não. Você vai fazer o teste, vai vir negativo, né? Ou vai vir positivo, você vai tomar uma conduta a partir daí, tá bom? É muito importante esse tema, esse tema é um tema que eu sei que gera polêmica, as pessoas sofrem muito quanto a isso, né? Às vezes até eu quando falo com meus pacientes eu já explico, né? Eu tô pedindo aqui os seus exames e já falo desse jeito, né? E eu tô pedindo aqui na minha rotina as serologias que eu sempre peço para os meus pacientes para o operatório. E pronto, né? Essa é a abordagem, claro que a pessoa decide se ela faz ou não, tem a liberdade dela, mas a rotina nossa é assim, porque simplifica, facilita a realidade do Brasil, é um problema de saúde pública sério, né? Muita gente com doença sexualmente transmissível, infecções, não sabem, né? E muitas das doenças não vão mudar em nada o tempo de vida dele se for tratado rápido e de forma adequada, tá bom? Espero que tenha ajudado.